O Carnaval, ele é 100% brasileiro? Meu nome é Débora, eu sou estudante de História da Universidade Estadual de Minas Gerais e hoje a gente vai descobrir de onde surgiu essa festividade tão importante para o nosso país. Quem nunca ouviu aquela frase de que o Brasil é o país do Carnaval ou que o ano começa só depois que o Carnaval acontecer? Não é à toa que essa festividade tem uma grande importância aqui no nosso país, sendo que é o feriado mais prolongado do ano e ainda por cima mobiliza várias cidades, desde as mais grandes cidades até as do interior. Mobiliza várias pessoas, não só do nosso país, mas também estrangeiros. Mas e aí, de onde surgiu o Carnaval? Muitos acreditam que suas raízes podem estar na Antiguidade, mas é muito difícil saber onde e quando que o Carnaval surgiu. Os egípcios, eles faziam algumas festividades para poder agradecer a boa colheita, né? Então eram festividades agrárias, além disso de cultuar os seus deuses. Outros estudos mostram a sua origem em Roma, onde que eles cultuavam a deusa Isis de origem egípcia e eles faziam como se fosse uma forma de procissão, onde que eles levavam um carro em forma de um barco até a margem do oceano e ela era considerada como a protetora dos navegadores. Então ela protegeria os navegadores enquanto eles estivessem navegando nas águas materiais. Outros ainda dizem que pode ter surgido na Mabilônia, pois lá havia uma comemoração chamada Saceias, onde que era feita uma inversão social, onde os prisioneiros assumiam o posto de rei, eles poderiam vestir as suas roupas, comer na mesma comida e no final, porém, eles eram chicoteados e depois enforcados no final dessa festividade. Essa subversão de papais sociais que eu estou falando aqui, ela não vai ficar restrita a esses povos, muito pelo contrário, ela acontece até hoje. O Carnaval também pode ter origem greco-romana, onde que eles comemoravam os bacanais. Para os romanos, o deus Baco, o deus do vinho e para os gregos, o deus Dionísio. E essas festividades tinham as características de embriaguez, nudez e também alguns prazeres da carne. Ainda em Roma, havia umas festas chamadas Saturnalhas. Essas festas eram marcadas também pela inversão social, onde que os escravos tomavam o lugar dos seus senhores e os seus senhores tomavam o lugar dos seus escravos. Por isso, a inversão social. Essas festas Saturnalhas eram dedicadas ao deus Saturno e eram marcadas principalmente pelo fim do inverno, o fim do período de trevas e o início da primavera, o início de uma vida nova, de colheitas, de fatura. E por isso eram marcadas por festas, por dança, por comida, por bebida. E por isso é considerado uma das mais parecidas com o carnaval hoje. Quando foi que o carnaval começou a anteceder a quaresma? A palavra carnaval, provavelmente, ela tem origem do latim carnevale. Essa palavra significa a retirada da carne ou a despedida da carne, o que pode ser ligada ao período de início da quaresma, onde que eles se despediriam essas coisas carnais, os prazeres carnais, e iniciariam esse período de abstinência, esse período de reconciliação, esse período de orações. Vale lembrar que a Igreja Católica, ela se baseia muito em Roma, e ela tinha essa preocupação de manter e dar continuidade às tradições romanas. Quando a gente fala de Lupercalia e Saturnália, vale lembrar também que elas falam sobre o fim de um ciclo, o fim do ciclo de inverno e o início da primavera. E isso é muito importante para a gente poder entender o início da quaresma. Devido à grande influência e à mobilização social que essas festas causavam, a Igreja Católica, no início, começou a reprimir muito. Até por medo da influência que essas festas poderiam ter e ao perigo que poderia ser para a fé católica. Devido, então, à grande influência que essas festividades tinham e pela Igreja Católica considerar como festividades pagãs, a Igreja Católica, no início, começou a reprimir muito essas festividades, até por medo de qual era a proporção que essas festas poderiam tomar e também por ter uma grande participação popular. Para isso, ela foi até tema do primeiro concílio de Niceia, em 1325 d.C. Esse concílio que servia para poder discutir algumas coisas teológicas e também algumas práticas cristãs. Essa retalhação às festividades pagãs, considerada pela Igreja Católica, não deu muito certo e eles passaram a incorporar essas festividades ao calendário cristão. Isso foi feito pelo Papa Gregório em 590 d.C. Tem aquele ditado, né? Se não pode ir com eles, junte-se a eles. Após essa incorporação das festividades consideradas pagãs ao calendário cristão, a quarta-feira de cinza passou a ser considerada como se fosse um marco, a divisão entre esses dias de festividades e o início da quaresma. A Igreja nunca viu essas festividades com bons olhos, principalmente por conta da inversão de papéis sociais, pois para eles, inverter os papéis sociais também invertia a questão da visão de deus e demônio. E por isso, ao associar as festividades ao calendário, eles poderiam dar um significado mais cristão, um senso mais cristão nessas festividades. Já no período moderno, as grandes navegações foram muito importantes para esse trânsito cultural, né? De idas e vindas, de trocas, de apropriações, de encontros e também de adaptações. Foram essas navegações que possibilitaram que os portugueses trouxessem o intrudo para o Brasil. O intrudo é caracterizado pelos limões cheirosos, limões de cera, né? Que eram enchidos por algum líquido, pode ser limões cheirosos com cheiro, ou pode ser também um cheiro não muito agradável, e também farinha e água, que era atacado em quem estivesse participando ou até mesmo quem não estivesse. O intrudo também era uma festividade que antecedia a quaresma e era praticado principalmente pela elite branca. Os negros participavam só na fabricação dos limões cheirosos e também na limpeza. Os negros só poderiam praticar o intrudo entre eles. E por muito tempo essa festividade, que hoje é considerada como popular, né? O carnaval, é uma festividade do Brasil, de todo mundo, de todos. Por muito tempo ela se perpetuou somente para uma parcela da população, para elite, para poucos. E isso é uma característica muito forte nessa sociedade hegemônica que temos. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Muito obrigada!